Agora, em relação ao esquema de corrupção, para mim, e eu convoco a nossa audiência a dar um Google, se você der um Google e ver o montante que é o orçamento secreto, este sim, o maior escândalo de corrupção institucionalizado da história do país, e jornalistas de esquerda, jornalistas de direita, juristas, tendem a achar. O que é o orçamento secreto ou emenda de relator, que é o nome original? É só para completar a pergunta dele, Ludmila, que eu discordo veementemente desse seu argumento, e eu gostaria de entender como é que você chegou a essa conclusão. Em que consiste exatamente o secreto desse chamado orçamento secreto? Vamos lá, Zéias. Primeiro, a pergunta do Rafael. O orçamento secreto é uma parte do orçamento, 17 bilhões anualmente, acho que para o ano que vem é 19, segundo a lei orçamentária anual, 19 bilhões em que o relator, junto aos parlamentares, fazem a destinação de recursos públicos sem que se seja identificado quem foi o autor da emenda. Os parlamentares têm autonomia para gerir esses recursos, participariam do orçamento dessa forma. E não necessariamente... Qual a denúncia de corrupção insofismável que existiu a respeito disso? É a corrupção ou é a possibilidade de facilitação da corrupção na sua visão? Rafael, teve uma vez, Zéias, que eu estava conversando com uma jornalista de um grande veículo de comunicação e eu disse para elas, olha, independente de qualquer coisa, pelo bem do país, o orçamento secreto precisa ser usado. A população brasileira tem o direito de saber o que é isso e por que vocês não abordam isso com a seriedade devida, por que vocês não ficam latejando em cima disso. E ela me disse o seguinte, porque dada a sua natureza de secreto, todos nós sabemos, há indícios, evidências, etc., disse que disse, etc., mas dada a sua natureza de secreto, é muito difícil até produzir uma matéria jornalística que tenha base comprobatória para levar a TV. Mas a culpa, na sua opinião, é da presidência da República ou do Congresso Nacional? Aí é que vem, aí é que vem, onde eu quero fazer o link com o atual presidente. Porque o orçamento secreto, sim, foi aprovado no Congresso. O presidente Jair Bolsonaro, sim, vetou o orçamento secreto. Só que quando, e o Ozeias sabe disso, quando qualquer governo, o Ozeias foi vereador, foi líder de prefeito aqui, eu me lembro do seu trabalho exemplar. Então, quando um prefeito, Ozeias, ele, no caso aqui do município, ele veta um projeto de lei e ele quer a permanência desse veto aqui na Câmara Municipal, tendo ele a base que ele tem, e o governo Jair Bolsonaro tem uma base consolidada, ele tem um esforço político para manter aquele veto. Há um esforço político, há uma liderança de governo que é chamada, os parlamentares são chamados e dizem, olha, da parte do governo há um interesse em sepultar essa emenda de relatório. Mas é uma ilação em relação, dizer isso em relação ao orçamento secreto. Não é uma ilação, Rafael. Porque quando a gente fala assim, por exemplo, existe corrupção no orçamento secreto, eu concordo que existe uma facilitação para que haja corrupção. Agora, qual denúncia concreta houve a respeito desse orçamento secreto? Tem uma matéria na... Me permita, Ludmila, só para fazer um contraponto, de jeito que você já falou, depois você pode continuar. Por que que eu entendo que esse posicionamento da Ludmila é completamente equivocado, Ludmila? Primeiro, o secreto do orçamento não é a destinação dos recursos, tá? É quem destinou. Isso, exatamente. Então, a destinação para onde os recursos vão, isso é público, inclusive no diário oficial, tá? Então, o secreto... E eu não sou a favor do orçamento secreto, tá? Mas a gente precisa ser claro com o nosso telespectador aqui e dizer o seguinte, o secreto está no fato de que não se identifica qual parlamentar indicou aquela emenda. E por que que eles fizeram isso? É porque há um debate público muito forte de que o governo estaria comprando parlamentares através dessas emendas. Então, o parlamentar não quer se comprometer, não quer aparecer como alguém comprado e eles criaram essa ferramenta de que para um único parlamentar só faça a emenda em nome de todos, certo? Inclusive parlamentares do PT. que participaram desse tipo de procedimento e o PT aprovou isso, inclusive, lá na Câmara. Agora, daí você entender que isso é um esquema de corrupção a uma distância muito grande. Por quê? O esquema de corrupção seria se na hora de aplicar esses recursos, porque os recursos são destinados para finalidade de interesse público, é construção de ponte, é compra de equipamentos, é para essa finalidade, aplicação na saúde, na educação, na segurança. Agora, onde é que poderia acontecer a corrupção? Eu não posso dizer, Ludmila, eu não posso dizer que o orçamento secreto é corrupção. A corrupção, ela pode sim acontecer no momento em que você vai fazer uma licitação para construir a ponte, para comprar um equipamento, lá na ponta. E quem executa o orçamento secreto não é o governo federal, são os municípios e os estados que recebem as emendas indicadas pelos parlamentares. Então, onde é que pode acontecer a corrupção? Não é no governo Bolsonaro, não é no governo federal. É lá em quem está executando. Se ele quiser fazer uma licitação fraudulenta, se ele quiser pagar uma comissão para um fornecedor, aí sim pode acontecer a corrupção. O governo federal descentralizou, é isso? Não, mas isso já é comum. Emendas de parlamentares secretas ou não, elas são executadas de maneira descentralizada por estados e municípios. Daí porque dizer que isso, que o orçamento chamado secreto em si é um esquema de corrupção, na minha avaliação, é um equívoco enorme. A corrupção pode acontecer sim. Reitero que eu sou contra essa história do parlamentar, não sei identificado, mas dizer que isso é corrupção é um exagero muito grande. É assim que eu vejo. Rafael, eu concordo com o Zé, tanto que eu disse na minha primeira parte, que o secreto é quem destinou. E hoje, tem uma matéria na revista Piauí, que eles fazem, uma matéria muito longa, sugiro ao nosso telespectador que procure. Tem uma cidadezinha, eu acho que é no interior do Piauí ou do Maranhão, que foi destinada uma emenda de relator de origem desconhecida, ou seja, não se sabe quem mandou. Inclusive tem umas coisas que são engraçadas, que um parlamentar do estado X está mandando emenda para o estado Zé, umas coisas muito estranhas. E aí, era uma emenda que destinava próteses dentárias para uma cidadezinha lá. E eles foram fazer uma conta, o Zéias, e se toda a população daquela cidade, toda, não tivesse um dente na boca, era como se a população tivesse que tirar quatro vezes o dente da boca para colocar tanta prótese quanto foi enviado de emenda para aquele município. Então, só para te dar uma referência, são coisas dessa monta, dessa magnitude. Quando o Zéias fala, aí eu mato a ideia de interesse público, não sei se é tão público assim, quando você tem que colocar uma população banguela quatro vezes para repor os dentes com a emenda do relator. Agora, na prática, sabe o que está acontecendo? Você coloca o orçamento secreto, as emendas ali, de posse de um parlamentar que é da base do governo, da confiança do governo, quer seja o relator que é indicado pelo Arthur Lira, presidente da Câmara, ou quer seja o Lira. Hoje, e eu tenho conversado com alguns parlamentares, assim, até para entender o que é isso, porque uma coisa é você entender na teoria, outra coisa é na prática. O que eles dizem é que para você conseguir executar uma emenda, você não tem que ir em ministério mais, você não tem que falar com o ministro, você tem que ir lá falar. Ou com o líder do governo. Mas qual é a prova insofismável de corrupção? Eu vou chegar lá. Porque, na verdade, Ludmila, esse procedimento, Ludmila, de emendas dos parlamentares sempre existiu. Não, sim. Inclusive, esses desvios dessa natureza que você falou aí. Deixa eu só concluir. De recursos que são aplicados de maneira indevida, como esse exemplo que você citou, isso não é novidade. Sim. Sempre foi assim. Eu não estou conseguindo entender, é a relação que você está fazendo entre o fato de o parlamentar não ser identificado na emenda e isso, de fato, ser sinônimo de corrupção. É onde eu estava querendo chegar. Vamos lá, vamos lá para a gente ganhar tempo. Você chega em quem tem o controle sobre essas emendas, pede uma emenda para a sua base, ok, você terá a emenda para a sua base, desde que você aprove isso, 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 isso que é de interesse do governo. Por isso que não é de interesse do governo a supressão desse mecanismo. Porque com isso, de maneira indireta, e como você está falando... Tá, mas isso é corrupção ou é uma negociação? Na sua concepção? Quando não tem transparência, é corrupção. Quando não tem clareza para a população, não é isso. Mas o que é corrupção? Corrupção não envolve uma compra em dinheiro? Desviar recurso público? Desviar recurso público? Desvio de dinheiro público? Corrupção é desvio de dinheiro público. Ok. O dinheiro está sendo desviado nessa negociação? Se você desvia o envio do dinheiro, nesse exemplo que eu dei dessa cidade do interior, você está fazendo corrupção. Sim, claro. Se você pega dinheiro público, a revelia da consciência do cidadão para justificar os seus interesses ali na condição de presidente, as suas agendas ali, e não você vai para negociação com o Congresso, com isso, com aquilo, você está cometendo corrupção. Você não está negando a política dessa forma? Não, eu estou negando a política, não. Eu estou negando... E essa não é uma grande crítica por parte de muitos, né? Eu negaria a política, Rafael, se eu negasse o poder de convencimento. Se eu negasse que, às claras, eu sentasse aqui com Oséias, que pode ser um dia uma pessoa que está na oposição, eu, presidente da República, ele, um presidente... Falta transparência, então. Transparência. Eu, eu, estaria... Oséias também acha que falta transparência. Sim, na verdade, a única divergência que há entre eu e eu, é o seguinte, eu também concordo que tem que ter transparência. Eu não sou a favor dessa ideia de não identificar os parlamentares que fazem a emenda por uma questão do princípio da transparência mesmo. Só que eu não consigo fazer a relação que você está fazendo com este fato e a corrupção. Eu entendo que a corrupção são fatos independentes desse. Comparar esse orçamento secreto com o mensalão, por exemplo, é um... É desproporcional. Por quê? Em que consistia o mensalão, Rafael? O mensalão era o seguinte... Acontecia dentro de uma estrutura de governo, dentro da casa civil, e isso ficou muito claro. Isso, isso ficou muito claro. Você, de maneira bem, assim, objetiva, Oséias, você vê diferença entre as duas coisas? Porque uma vem de dinheiro público efetivamente através de emendas e a outra negociação com o parlamentar vinha com dinheiro em espécie? De propina. Na verdade é o seguinte, Edmira... Tem diferença? Edmira, é o seguinte... Oséias... É direito de um parlamentar brigar por benefícios para as suas bases, sim ou não? Sim, claro. E isso é feito historicamente com negociações com o governo e aprovação de pautas de interesse do governo. Isso é histórico. Eu não vou nem entrar no mérito, se está certo ou se está errado. Todo mundo está errado. É assim que funciona sempre. Todos os governos. Sempre funcionou assim, certo? Portanto, eu não posso dizer que um parlamentar negociar com o governo benefícios para a sua base em troca de apoio ao governo, eu não posso dizer que isso é corrupção. Você pode discutir no mérito se isso é bom para a democracia ou não, mas eu não posso dizer que é corrupção. Agora, a corrupção, no caso do Mensalão, o que acontecia? O governo contratava agências de propaganda, pegava uma comissão dos contratos em dinheiro e ia lá dentro do parlamento e pagava para os parlamentares. Desviava recursos da sua finalidade e pagava os parlamentares. Isso era o Mensalão, certo? Isso é corrupção, de fato. Agora, nesse caso, se um parlamentar negocia com o governo, olha, eu quero que construa uma ponte no meu município e em troca disso eu vou te apoiar, certo? Beleza. Fez a licitação correta, o destino foi estabelecido no orçamento, executou a ponte. Onde é que está a corrupção aí? Não teve corrupção. Aí, de fato, por exemplo, eu concordo com você que qualquer execução orçamentária de dinheiro público está suscetível à corrupção. Não é só a de fonte do chamado orçamento secreto, entende? Qualquer uma, qualquer execução financeira do governo está suscetível à corrupção. E isso precisa ser combatido. Agora, dizer que esse orçamento, onde não há identificação dos parlamentares que indicam as emendas, é em si corrupção, inclusive assistiu o termo, 17 bilhões em corrupção. Não é. Não é. Não posso concordar com esse argumento. E eu... Oséias, o primeiro ponto, para fechar, né? Primeiro ponto é, por que então ser secreto? Segundo ponto é que quando... Não, está errado em ser secreto. É, e eu disse o porquê é secreto. Não, eu sei. Eu disse o porquê é secreto. É que os parlamentares não querem se apresentar em relatórios de vendidos ao governo. Eu não concordo com isso. Mas é secreto por isso. Essa é uma justificativa que é palatável, tá? Mas acho que há outras justificativas. É como se o Oséias estivesse fazendo aquele quadrinho daquelas fotos que tem em revistinha das testemunhas de Jeová. Tudo muito lindo, tudo muito pleno, todo mundo muito... Não é lindo, eu estou criticando o Timila. Não, não, eu digo que agora, em relação ao orçamento secreto, você está vendo lisura, você está vendo boa fé, o tempo todo. Você está dizendo assim, não dá para criminalizar o parlamentar que leva benefícios para a sua base. Ok, isso... Você discorda disso? Não, claro que não. Mas o que a gente está falando aqui não é disso. Fundamentalmente não é disso, mas de todos os artifícios que podem ser gerados para a corrupção a partir disso, não há benefício. Isso, exatamente, eu sou contra. Então, por isso que eu não vejo, quando as pessoas falam assim, do mensalão, ah, o mensalão do PT foi o maior esquema... Se você for traduzir em cifras, é mentira, porque o que já foi colocado no orçamento secreto agora é bem maior. Agora, se a gente está falando de esquema de comprar o Congresso, comprar apoio no Congresso, meu Deus do céu, nós estamos equiparando dois problemas crônicos e dizendo o meu problema... Mas o orçamento secreto, certo ou errado, é um instrumento legal. Existe legalidade nessa emenda de relator. O mensalão, existia ilegalidade. A gente tem que deixar isso muito claro. Deixar isso muito claro. E o Petrolau também. Tem denúncias por conta dessa emenda de relator ou o orçamento secreto, ok, a gente vai repudiar muito, mas são coisas completamente diferentes. Mas já há denúncias. Eu citei uma aqui, você precisa repudiar, então. Mas aí não é o orçamento secreto. Repudio isso. É a conduta. Na verdade é o seguinte, Ludmila, o orçamento secreto não é corrupção. Corrupção é alguém pegar esse recurso que foi indicado através do orçamento secreto e desviá-lo. E desviá-lo. Esse é o ponto. Então, o que acontece? Provavelmente tem corrupção na execução do orçamento secreto. Tem. Tem corrupção na execução de qualquer outra parte do orçamento. Tem. E é isso que precisa ser combatido. Eu não posso transformar uma coisa em sinônimo da outra. Tanto eu como você queremos combater a corrupção. Agora, querer dizer que o orçamento secreto é corrupção não é. O que pode vir... Ele pode sim se tornar uma corrupção dependendo da execução que o município e o estado dê lá na ponta. É isso. E nós estamos lidando no Brasil. E nós estamos lidando com uma política que é, historicamente, muito cheia de vícios e cheia de meandros. Então, não dá hoje, quando a gente está falando de compliance no setor privado, para você admitir que no setor público você tenha orçamento secreto. A pretexto de qualquer coisa que seja. Se você vai votar junto com o presidente, assine a sua rubrica lá. Tenha coragem. O princípio da transparência é muito importante. Tem que ser transparente. Concordo. Aí eu assino embaixo.